Agora vamos pro nosso novo bloco, chamada de margem? Ah, agora sim, bora. Eu acho que a gente... Isso é uma curiosidade, porque a gente nem falou disso. Nós não temos uma vinheta ainda pra esse negócio, né? Nem terminei a frase, tá lá? Já tá assim. Não inventa a moda não. Não vem não. Não, eles estão... Você tá vendo como eles estão? Tomou a estrela. Os três estão andando de BYD. Então... A Neymar comprou um novo, daquele do menorzinho que lançou agora. Também aqui tava batido o carro dela, sacanagem. Então, ela vendeu aquele marcho batido e bateu o BYD já. Aí tá com o BYD batido. O BYD parece que não tem peça no Brasil direito. É, eu vi esse bafafado também. Eu vi na internet, assim. Acho que a gente vai fazer a fábrica aqui pra resolver isso. Mas na internet eu vi umas pessoas reclamando aí. Cuidado com isso aí, cara. Tanaka tem o mais caro. Tanaka é gigante, você tá ligado? Pô, o que me preocupa desses casos é o seguinte. A tecnologia tá avançando tão rápido. Por que eu vou comprar um desse hoje e daqui a três, quatro anos? A galera fala da bateria, que vai ficar obsoleta muito rápido. Pois é. Eu escutei um especialista em carro. Você morrer com um carro desse na mão é perigoso. Tem que rodar rápido, tem que rotacionar rápido. O negócio fica um aninho já. Mas de três de carro eu entendo. Você deixa roleiro. Você é roleiro? Lembra que eu apareci com o novo e desapareceu? É verdade. Ele falou, o que é isso? Cadê o carro? E nunca explicou. Nunca explicou. É que eu não posso, eu tô devendo, né? Não vou ficar explicando. Mas bom, ainda não temos a chamada, teremos. É o momento bate-bola, jogo rápido no nosso programa, só que agora com perguntas peculiares, eu diria. Ah, um pouco... Provocantes? Sei lá. Com um temperro. Com um temperro. Isso aí. Pra gerar corte, né? Mas bom, começando pela soft, pela mais tranquila. Um livro pra nossa biblioteca. Olha, eu pensei bastante, assim, eu tento evitar ler coisas só de mercado financeiro. Eu gosto muito de biografia, assim. Eu já li várias biografias. Acho que das minhas biografias favoritas é do Amos Oz, que é um jailense. Que é, acho que super relevante agora, entender um pouco da formação do Estado de Israel também. É a história da vida dele, na verdade, mas ele fala muito sobre a formação do Estado de Israel. Que a família dele tava lá durante a formação do Estado de Israel. E, obviamente, é um assunto super complexo. E eu acho que é uma perspectiva humana, na verdade, do que é ser jailense naquela época da formação e como foi essa confusão toda que trouxe a gente até essa confusão atual, eu acho. Parte importante. E ele é um super escritor. Eu acho que ele jogou o Nobel de Literatura, ou concorreu algumas vezes. Então, ainda é um puta escritor. Então, é um livro bem gostoso de ler. Mas com uma história também bem relevante pro nosso tempo de agora. Claro. É a grande biografia. Como é a sua rotina? Bom, minha rotina... Eu moro no Rio de Janeiro. Graças a Deus, adoro morar no Rio de Janeiro. Pô, isso deve ser uma delícia. Eu morei 11 anos em São Paulo. Eu sou baiano e morei 11 anos em São Paulo. Sofri muito aqui em São Paulo. Não vou mentir, não. Tinha falta do mar, do horizonte, sabe? Foi difícil, assim. Mas eu moro no Rio de Janeiro. Acordo, tento fazer alguma coisa. Jogar tênis, fazer algum esporte ali de manhã. Eu chego na Trunch faz 8 e 15 ali, mais ou menos. 8, 8 e 15. Pra preparar o morning call, né? Eu faço... Eu sou economista, estrategista lá na Trunch. Então, eu começo o dia falando todo dia lá na Trunch, né? Então, eu tenho que ter lido todos os jornais, tudo mais. Então, eu passo ali uma hora e pouco lendo as notícias, lendo os relatórios, os dados que saíram, pra falar sobre os dados que vão sair, os dados que já saíram, qual é a minha perspectiva daquilo. E aí, depois, ao longo da meia, sempre sai muito dado, né? Sempre sai dados de inflação do Brasil, de inflação dos Estados Unidos. E aí, tem que comentar, olhar os dados, analisar os dados. E aí, de tarde, normalmente, eu divido o meu tempo. Por exemplo, entre eu ler alguma coisa, tô aqui cheio de relatório aqui, que eu li pra me preparar pra essa conversa. Então, ler esses relatórios, esse tipo de coisa. Apresentar pro time de gestão as nossas visões, né? Ou seja, a gente não só bate papo no WhatsApp, apesar de bater bastante papo no WhatsApp. Sobre economia. Então, a gente estrutura apresentações. Então, amanhã a gente vai falar sobre o que a gente acha que vai acontecer com o Banco Central Americano na semana que vem. Amanhã, às três horas da tarde, tem reunião. Então, a gente tem que preparar essas apresentações. Eu tenho um time de economistas que trabalham comigo, que me ajudam pra caramba. E que fazem grande parte do trabalho mesmo, lá do dia a dia. Então, eu reviso muito essas apresentações, faço as perguntas que eu acho que os gestores vão fazer também. E aí, também, tipo, apresentar essas coisas. Então, eu acho que tem muito disso. E participar de muita reunião também. Vai muito economista, vai lá na Trust, pra gente conversar, fazer Zoom. E como eu trabalhei muito tempo com um banco gringo, eu tenho muita gente que foi meu cliente. Os gringos que foram meus clientes, que eram meus amigos. Então, eu passo muito tempo no telefone também. Falo, ah, o que que tá achando? Tá olhando isso, tá olhando aquilo. Tá gostando de Brasil, não tá? Até pra entender um pouco do humor deles. Eu passo bastante tempo fazendo isso. Então, é mais ou menos assim a minha rotina. E depois eu vou pra casa, ler meu livro. E descansar um pouco. Tem que acordar cedo, né? Pra conseguir fazer isso. Eu acordo cedo, cara. Eu acordo cedo. Eu acordo 5, 50, 6 horas da manhã ali, pra dar tempo de fazer tudo. Mas não é bom, né? Que você atravessa a rua, tá na praia. E já dá pra fazer alguma coisa na praia, né? Eu não pego trânsito no trânsito. E eu moro no Le Bon e trabalho no Le Bon também. São 4 quadros de distância, que ajuda pra caramba também. Eu não pego trânsito. Delícia. Aí é bom. O Steter já deu pra perceber há muito tempo que ele se fala... Quem? Tchado. Tchado. Agora eu vou sair daqui... Aí eu falo, o rio é perigoso. Agora eu vou sair daqui e eu não posso passar 1 metro do portão, senão roubam minhas coisas. É isso. Fato. É isso, fato. Não é uma... Eu ando no Le Bon tranquilo, viu? Eu não vou mentir, não. Eu caminho no Le Bon tranquilo. Porra, exato. O Itaim deles é seguro. O nosso não. Zero, zero seguro. E aqui é barulho. Porra, lá é... É que São Paulo não cita o financeiro do... Eu gostei do... Assim, eu sofri com essa coisa do mar e tudo mais. Mas eu gostei. É legal você morar no centro financeiro do país. Mas eu gosto de morar no Rio de Janeiro. Tem uma qualidade de vida boa. O que é adiante você ganhar dinheiro se você não pode sair na rua com um relógio no braço? Não dá. O que é adiante? Não dá. Eu tava com o celular dentro do paletó e levar, pô. Me fizeram desbloquear ainda. Caralho. Eu notebook da empresa. Inclusive, eu torsei até agora. Eu tô dando o nosso abraço e consideração. Minha avó ainda falou hoje, nossa, eu mandei uma mensagem bíblica pra você na hora. Esqueci que o celular tava com o bandido. Tomara que ele tenha lido e mudado de ideia. Com certeza. Foi isso que mudou. Leu, leu. O Salmo 13, 25, fevereiro. Mudou completamente. Bom, como foi a migrar de realidade, né? Você trabalhou num banco gringo de investimento e hoje você tá numa gestora independente de recursos. Como é que foi isso? Olha, foi assim, apesar do trabalho, o core do trabalho, o núcleo do trabalho, se eu mesmo quer fazer análise macroeconômica, eu continuo indo pra China, fazer as mesmas análises que eu fazia, é bem diferente. Primeiro porque no banco eu era do CellSide, então eu falava com muito cliente. Assim, eu gastava 40% do meu tempo, 50% do meu tempo falando com o cliente. Então eu gastava, eu me repetia muito. Que assim, eu tiro o meu chapéu pros meus colegas de CellSide, porque tem que ter muita determinação pra você repetir oito, nove vezes ao dia, falar a mesma coisa e tá lá, com entusiasmo pra passar a sua mensagem e tudo mais, é bem cansativo. Então essa parte foi um alívio, assim. Eu viajava muito também. Por ser um banco gringo, eu viajava 10, 12 vezes por ano pra fora do Brasil pra poder visitar os clientes e tudo mais. Era pré-Covid também, né? Eu saí, não comecei no Covid. Eu imagino que agora se viaja menos do que eu viajava. Mas a minha geração de CellSide foi uma de muita, muita, muita viagem. Eu passava muito tempo fora de casa. E agora, né, eu viajo bem menos. Eu faço duas, três viagens internacionais por ano. A trabalho eu fazia 12 às vezes. Então isso mudou bastante. Eu agora falo em português, acho que fui até bem dado o meu medo que eu tava. Eu falei poucas coisas em inglês. Foi bem, foi bem. Eu falo muito mais em português agora. Mas eu acho que eu também cobria só a América Latina e eu olhava muito o China e agora eu cubro o mundo. Então eu cubro os Estados Unidos, cubro a Europa. Então pra mim, abriu muito o meu mundo. Mas obviamente o mais importante é que agora a minha opinião carrega o peso e eu sei todo dia se eu sou burro ou sou inteligente. Porque a cota me diz, se eu sou burro ou sou inteligente. Quando você tá no seu site, você fala, ah, eu acho que o Banco Central vai cortar 50 semana que vem. Você bota a cabeça e dorme, sabe? O básico que vai acontecer é você escrever um relatório lá. Errei, desculpa. Agora não, né? Agora eu, cara, eu brinco que o nervosismo sai do cansaço, o estresse que é da rotina muito intensa e vem pra cá, assim. O Byside tem um nervosismo, assim, no estômago, assim, sabe? Embrulha o estômago, às vezes. Quando você tá num dia que as coisas não encontram tudo que você achava aqui. E tem vários desses, né? Porque o mercado é muito volátil, tem muita VOL. Nos últimos dois anos, especialmente, teve muita VOL, principalmente pra dos Estados Unidos. Não embrulha o estômago, às vezes, assim. É um tipo de estresse muito diferente. Mas eu gosto, eu gosto. Eu gosto do desafio, assim, de ampliar o meu horizonte do que eu tô estudando e de ver ali na prática mesmo, diretamente, se a minha opinião tá certa ou tá errada. É um desafio incrível. Uma dúvida só quanto a essa experiência que você tinha no banco. Eu lembro que quando eu trabalhava num banco aí, eu era estagiário, tipo, todo o relatório que saía chegava no e-mail, né? E volta e meia, então, eu me deparava com, putz, como foi, sei lá, a inflação no Chile? E eu ficava pensando, cara, eu duvido que o cara lá que escreve esse relatório... O cara copiou de algum lugar, não é possível. Não, eu duvido que ele tem tesão em escrever o relatório sobre a inflação no Chile. Esses de dados são muito chatos. São insuportáveis esses de dados. Inclusive, eu no meu time fazia pouco. Eu no meu time, eu falei, galera, não precisa fazer muito. A gente fazia, tipo, um e-mail rapidinho, assim. Porque é muito chato. Ah, aí a alimentação subiu 0,93. E o esperado era 0,79. E aí o grupo não sei o quê, boba. Agora, escrever o relatório que você pensou é uma coisa, é uma ideia diferente. Sim, claro. Esse é muito legal. É muito legal. E você, tipo assim, você vê depois os clientes, assim, e as pessoas falam, caraca, eu vi, que legal que você escreveu isso. Pô, muito interessante isso. Você me fez pensar pra caramba. Porque eu acho que o trabalho do seu site não é você acertar sempre. É você ter uma argumentação razoável e bem feita, fundamentada o suficiente, pra fazer a outra pessoa pensar. A outra pessoa pode ter a visão completamente diferente da sua. Você fala que o Banco Central vai cortar muitos juros, a pessoa te ouve, vai lá e aposta, ou investe, fica tomado nos juros. O que é o oposto de você. Mas você, ao argumentar, tão bem argumentado, fez ele testar todas as, ela ou ele, testar todas as hipóteses que ele tinha, ou que ela tinha, pra poder ver e ter certeza ou não da visão dele. Então, eu acho que tem muito sobre construir uma narrativa bem construída economicamente. E isso é muito legal. Você conseguir fazer pessoas, cara, assim, eu falava com todos os gestores, assim, aqui do Brasil e do mundo, pessoas super, as pessoas mais inteligentes da minha vida eu conversei no meu trabalho de sell side. Cara, era incrível você fazer uma pessoa dessa, que você considera genial, pensar e dizer, cara, muito bom ponto isso que você falou. Isso é muito legal. Com certeza. Qual foi a situação mais bizarra que você vivenciou na China? Ai, cara, foi 2009, porque a gente era muito inexperiente também. A gente foi pra um jantar com um oficial do Ministério da Justiça Chinesa. Primeiro, a gente nem sabia que tinha Ministério da Justiça lá, porque não tem judiciário, né? Mas a gente tem lá, né? E era um jantar desse super formais que eu tava falando pra você no começo. E tem um negócio que chama pepino do mar. É Ciccumber, que é um molusco, que vocês podem dar Google aí, que tem uma cara, tipo... Assim, um negócio assim, tem uma cara horrível. E aí a gente tava lá no jantar e essas coisas vêm e aí são, tipo, muito especiais. E aí a pessoa que tá hosting o jantar, queria ser cara super importante, ele roda a mesa e para na sua frente pra você se servir daquilo. Porque aquilo é a grande honra, você comer aquele negócio que é caro pra caramba. Só que é um negócio, assim, nojento, assim. E aí o Maia... É uma foto aqui, ó. Eu sei que o pessoal de casa não vai conseguir ver, mas pesquisa isso aqui, né? É isso mesmo. Tem uma aparência de um... O esteter ia travar total. Um dos meus colegios que tava lá falou logo, ah, eu sou alérgico com frutos do mar. Ele foi esperto. Foi bem, foi bem. Ele foi esperto. Eu fui garoto, fiquei lá, tendo sendo simpático. Cara, eu comia. Era assim, tipo, um negócio meio gosto. Tipo, um babaluco, uma água do mar de dentro, assim. Tipo, você mordia, tipo, uma textura horrível. E tive que comer, porque era o prato mais caro e mais especial. E aí eu comia aquilo ali. E aí não tinha muito o que beber, só tinha um vinho chinês também. Era vinho pra dentro pra poder engolir aquele negócio. Cara, ali foi, assim, das piores coisas que eu já passei na minha vida foi comer pepino do mar. É assim, eu tenho muito trauma. Hoje em dia, eu já chego nos restaurantes e eu já digo, ah, sou alérgico, eu já começo a dizer, eu tenho trauma, porque realmente esse foi bem, foi bem, bem puxado. Compreensível. Como pensa o investidor estrangeiro em relação aos países emergentes no geral e ao Brasil? É assim, o investidor estrangeiro tá sempre em busca de mais crescimento quando ele olha pra uma marketing. Teoricamente, é um país pouco desenvolvido que vai crescer mais rápido porque é mais fácil crescer. Tem aquilo que chama de low-hanging fruits, né? Então é fácil, você constrói uma estrada, boom, boom de produtividade, cresce e tudo mais. Então, eu acho que o investidor estrangeiro tá sempre em busca de crescimento quando ele pensa em país emergente. Por isso que a Índia hoje é o país mais hot que tem. Por quê? Porque tá crescendo 8, 9%. Então aí vira hot, não tem jeito. O investidor quer crescimento, é isso que ele quer. Então ele tá sempre em busca da melhor história de crescimento econômico, crescimento sustentável e por isso que a China tá tão inevitível agora. Porque a história de crescimento de médio e longo prazo é tudo isso que a gente discutiu aqui ao longo da última hora e meia. Então assim, é por isso que tá todo mundo fugindo de investir na China e tá todo mundo investindo na barbaridade na Índia e todo mundo gosta do México agora, por exemplo. Por quê? Porque o México tem essa história de near-shoring que é super positiva pra crescimento dele também. E por que o Brasil? Porque o Brasil tá 3 anos surpreendendo o crescimento. Eu mesmo sou economista, tô 3 anos errando minha projeção de PIB. Era 1 em 2021, foi 3. Aí em 2022, 1 de novo, 3 de novo. Então assim, o Brasil surpreendeu assim. Então eu acho que o Brasil tá num momento que tem surpreendido o crescimento que ajuda. Então eu acho que eles estão sempre buscando o crescimento. O que eu acho que o investidor estrangeiro tá cansado de país emergente e acho que do Brasil especificamente é muito noise político. Pra um país que o Brasil ficou pequeno. Cara, você compra uma ação da Coreia do Sul, a Samsung, você estudar a Samsung e não tem quase noise político lá, você já estudou tudo aqui do Brasil. Aqui você tem que ver o teto de gastos, tem que ver o arcabouço fiscal, aí tem que ver o dividendo da Petrobras. Tem muito noise político aqui pra empresas que são pequenas. Então o que eu sinto do investidor estrangeiro, e eu comecei a trabalhar em 2010 lá no banco, que era o auge do Brasil, era o Cristo decolando. Então assim, eu trabalhei no auge de demanda de falar sobre o Brasil. O que eu sinto hoje é que tem muito menos gente interessada no Brasil. Um, porque cresceu pouco na última década, na margem melhorou um pouco, porque cresceu mais nos últimos três anos, mas dois, porque é muito noise. É muito noise. E aí, pra você entender, imagina explicar pra um gringo, sabe, a dinâmica da relação do Congresso com os ministros, com o Senado, e aí você tem que entender a relação do Arthur Lira com o Lula, com o Haddad, com o Rui Costa, é muito complexo pra isso. E aí você comprar a Apple, pronto. Então assim, eu acho que o estrangeiro, ele perdeu o interesse por causa do nível de volatilidade vindo do noise político um pouco no Brasil. De novo, comparado com 2010, o interesse é bem menor do que já foi. Na margem um pouco mais, eu acho que a história de crescimento é um pouquinho melhor. E aí, o Lula é menos noise do que foi o governo anterior. Nós ainda, mas um pouco menos. Então eu acho que na margem um pouquinho melhor, assim, mas bem menos do que era do que era do 2010. Cara, eu não parava, eu era o economista mais demandado do banco era eu, pra falar de Brasil. Vindo de muito crescimento. Lembra que a gente cresceu muito de 2005 até 2010. Então eu acho que essa história do crescimento é bem importante.